Música Foi um jogo complicado, no finalzinho da partilha eles começaram a fechar o funil ali, ficou difícil de entrar, mas lá o time tem muita qualidade e conseguiu fazer os gols. Sem ser o primeiro bate bem, no segundo foi trocado de canto, que eu vi ele deslocando, mas na próxima eu vou acertar. Sem ser aproveitar os dois minutos da vitória que a gente ganhou e já precisa na Venezuela. Sul-Americano não tem nenhum jogo fácil, e aí no final do primeiro tempo conseguimos achar um gol comigo, estou muito feliz por fazer o meu segundo gol no campeonato. Eu tenho uma característica de jogar no meio campo, no Inter, e na seleção eu atuo como 9, e me sinto à vontade nas minhas posições. A gente está descansando bem todos os dias com o Maldonado, e chegar bem no próximo jogo. Música